A Laura Eduarda tem 5 anos, é autista. Há 4 meses participa das atividades de ecoterapia neste pavilhão do setor de pecuária do Parque de Exposições. Com o cavalo, ela faz muitos exercícios. Inclusive, aprende o alfabeto. I, U, Z. Muito bem. Ela entra em sintonia total com o Chico, nome do cavalo, com a fisioterapeuta Radassa e com o tio Chico, o condutor do animal. Gosta muito? Sim. E faz bem pra você? Sim. O que você mais gosta aqui? Eu gosto de casar. O pai, André Luiz Ribeiro, a mãe, Caroline Rosso, contam que a Laura adora vir pra ecoterapia. Ela é uma criança muito agitada, é uma criança bem nervosa. Nos dias da eco, a gente nota que ela fica mais calma, fica mais tranquila. Durante o dia, ela não fica tão agitada. Assim, é uma criança bem mais tranquila. De acordo com a fisioterapeuta Radassa Filvilani, o uso do cavalo traz muitos benefícios para quem realiza as atividades com o animal. Quando faz a montaria no cavalo, quando está fazendo a ecoterapia, andando, o cavalo faz um movimento tridimensional, que ajuda a fortalecer a musculatura do praticante que está em cima. Na parte cognitiva também, a gente dá vários estímulos, estímulos visuais, estímulos sensoriais também. Então, isso ajuda muito na confiança do praticante. E a questão da socialização também, com os animais, com as outras pessoas fora, com a família, no colégio. O Dia Nacional da Ecoterapia foi instituído por lei ainda em 2009, justamente para difundir essa terapia para pessoas deficientes. A presidente da ONG Guais nas Diferenças, Angélica Oliveira, testemunha mudanças nas 44 pessoas de 5 a 23 anos que participam das aulas. Mas não apenas as pessoas deficientes, toda a família se beneficia. Nós temos que ter esse olhar, esse acolhimento, não só com as crianças, mas também com os pais. Porque a gente tem que pensar assim, a gente tem que cuidar da família primeiro, mãe principalmente, que tenha suas terapias todo dia, diariamente, ou dia todo. Então, a gente tem que cuidar da mãe, dos pais primeiro, e também cuidar da criança, para que a criança tenha uma evolução muito melhor. Se um pai e a mãe estiverem bem, a criança também vai estar bem. O trabalho é possível graças a uma rede de parceiros que cedem o espaço, que doaram os cavalos, que dão apoio institucional e até quem participa de eventos para arrecadar dinheiro. Nós temos há três anos ela, há dois anos e pouco nós mantemos ela com os recursos próprios de promoções. Hoje nós recebemos emendas parlamentares e que a gente consegue dar um suporte melhor para os nossos cavalos, para a gente ter outros tipos de atividades. Obrigada.